1. Ana de Pinhalosa dialoga com a sua imagem em criança. Vamos ver a nostalgia do mar, diz-lhe a criança de 5 anos, que encontra quando repousa o seu próprio retrato. A força do seu rosto, oculto pelo chapéu de abas, impélia para um litoral de marzia, através dos passos desconhecidos que farão soar pelo mundo. Vamos, agarra-te à minha mão e caminha. Vamos ver a nostalgia do mar, pronunciou inocentemente do lado dos evangelhos. Esse foi o guia que suportou o seu peso morto, até ao Oceano Atlântico, onde as esperavam as caravelas. A terra descia e estava relevada de retratos que a sua mente guardava com a sua verdadeira vida. 2. As caravelas em terra apodreciam ou murchavam. Com sangue frio, contei uma a uma as armações podres dos navios, por onde deslizaram, da sombra das peças metálicas, as paisagens gastas por visão. 3. O âmbito do mar que invade este cabo, onde as caravelas não têm a mais beleza e apodrecem, é com todas as novas rotas descobertas, parte da amplitude do monstro, do grande golem das naus. 4. Estas caravelas que murcham são o corpo ao lado do monstro. Como hei de traçar os seus contornos somente com ideias e linguagem? Direi só, o seu corpo é uma parte do corpo, um nariz tromba, uns olhos enormes num único olho, um lábio que se abre na mão, o fim de uma época e o início de uma revolução de apatia que dará frutos. É o momento de fazer adormecer todas as caravelas e não temerei ir nelas ver o mar de destroços, as casas abandonadas, o fogo posto, as árvores expostas aos raios. 3. O que se vê no mar? Libertar o pensamento. Descobria em mim uma capacidade filosófica insuspeitada. Se eu não fosse mulher, se a mulher não fosse, seria certamente melhor e mais perspicaz pela osmose das experiências. O que eu via no mar traduzia um ímpeto, um abandono e um recuo que eu contemplava a frio, como lição. Causas e efeitos deixavam-me indiferente. 4. O abismo do mar Toda a noite dançou, abriu portas, desceu cordames, atravessou ondas e entrou nas cristas mais altas e ocultas do falos do mar. Estava toda unida por correr, atravessando o desejo, o instinto, a inteligência, o espaço de imobilidade que empunhava. Ao fim do mais longe, vogava com as pernas perfeitamente dominadas pela vontade de deslizar e defender os ventos, atónitos por haverem arrebatar-lhes a velocidade. 5. Epílogo Visto pela vigia, o mar, em plena ondulação, transformou-se em nosso guarda e, além dele, não havia horizonte. E um pensamento arcaico respondeu por mim. O mar e a terra não são humanos, tratam todos os seres como se fossem funâmbulos. O espaço entre a terra e o mar não se assemelha ao folo da forja. Por dentro está vazio, mas nunca se esvazia. Quanto mais o acionam, mais ele sopra. Quanto mais se fala, mais cerrado é o nosso labirinto. Mais vale que o homem repouse no interior do folo. E concluí para que bem me compreendesse. Não foi o mar Juan, mas o seu movimento, que nos foi dado a herança.